sobre esse anúncio que o Brasil não iria prender Vladimir Putin se ele viajasse ao país para a cúpula do G20. O presidente Lula deu essa declaração agora na Índia e ele violaria o governo que cria o Tribunal Penal Internacional e a própria Constituição Brasileira. O Brasil faz parte do protocolo. A gente tem dois vídeos aqui. Vamos mostrar primeiro o vídeo com essa declaração do Lula. Já já a gente conversa, Mila, mas vamos primeiro para a gente poder situar aqui a nossa audiência. Vamos ouvir a declaração do presidente, então. Você mencionou a Rússia. O presidente russiano não está aqui. Ele não vai até para o BRICS. No próximo ano o Brasil vai hostar o G20. Você gostaria de convidar o presidente Putin para o Brasil para o G20? Ele será convidado. Porque no próximo ano we will have the BRICS being hosted by Russia before the G20 in Brazil. We'll have the BRICS meeting in Russia and I will attend the BRICS meeting in Russia next year. Brazil, they will feel a peace environment in Brazil. So, they're going to feel that in Brazil we enjoy music, we enjoy carnival, we enjoy soccer, but we enjoy peace. And we like to treat well, people. So, I believe that Putin can go easily to Brazil. Your signature is to the Rome Statute, though. And there's an arrest warrant against him. Well, what I can say to you is that if I'm president in Brazil, if he comes to Brazil, there's no way that he'll be arrested. Well, the case is the following, guys, the Brazil is signatário of the protocol, and then he would have to to do this protocol. So, if the president Putin would have to do Brazil for the G20 in the next year, he would have to do for the Brazil to do the protocol to be arrested. And it was what Lula said in this first statement that we saw in this declaration, that this would not happen. The case is that we have a new video, we will put it, the president Lula gave a new declaration and said different now. It's a case of justice, and if the president Putin viesse to Brazil, the justiça would have to decide if he would be arrested or not. Remember that Putin didn't participate of the G20 now in Africa just because of the protocol to not be arrested. But we have this new declaration of the president Lula. Let's go to that. I don't know if the justiça will be arrested. It's the case that the justiça is not the government or the government. It's the justiça that will be arrested. It's important. I, inclusive, I want to study a lot this question of the president because the United States is not the sign of it. The Russia is not the sign of it. I want to know why the Brazil became a sign of it. The tribunal that the United States doesn't accept. Why are we inferiors and we have to accept it? it's not the sign of it. Now, who took a decision is the justiça. The Brazil has a government that works and works perfectly well. We have to see if it will happen something in the moment that there will happen. This has happened in Africa in the South. Possibly it will have been repeated here. I don't know if it's a sign of it. It's not 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 a sign of it. I'll give a pensada nisso direitinho. But, de qualquer forma, a justiça que toma decisão. Mila, a gente quer te ouvir. Por favor. Bom dia. Bom dia, Vivi. Pois é. Eu acho que as falas, as duas falas do presidente Lula colocadas lado a lado deixam muito clara qual é a situação. A gente está falando de um encontro daqui a mais de um ano. no final do ano que vem, como o presidente Lula lembrou na primeira fala, existe aí o encontro dos BRICS, antes que deve acontecer, na Rússia. Então, tem toda uma questão aí diplomática nesse um ano até que o Brasil seja a sede desse evento do G20 no final do ano que vem. A outra coisa que ele disse nessa situação da fala que é essencial é a justiça que decide. Não cabe ao presidente decidir. Ele pode resolver não cumprir e aí a gente vai ver quais vão ser as punições para isso. Mas existem punições porque essa é uma determinação da justiça da qual o Brasil é signatário. Putin não foi para a África do Sul naquele evento dos BRICS, muito provavelmente por causa disso. O Lula já faz muito tempo que não quer bater de frente com a Rússia. Ele está ressaltando isso aí nessa fala também. São os países mais pobres que acabam tendo que lidar com isso. A gente tem que lembrar não só a Índia, China e Estados Unidos não são signatários desse tratado. O que é lamentável deveriam ser signatários desse tratado. Muita gente vem ressaltando aí que essa decisão e essa investigação depois da decisão de indiciar o Putin no tribunal seria uma decisão política. Mas o que a gente vê é uma postura em termos diplomáticos do presidente Lula de não querer briga com ninguém apesar de mais uma vez a gente volta a dizer na ONU ter condenado claramente a invasão russa da Ucrânia. A verdade como eu disse já está na ilusão que aconteceria se o Putin de fato fosse ao Brasil. Então vamos recapitular. Em março desse ano o Tribunal Penal Internacional pediu essa prisão do presidente da Rússia por investigação em crimes de guerra na invasão da Ucrânia. Depois de uma investigação concluíram que havia evidências de crimes de guerra e pediram essa prisão. Como eu disse não é uma coisa que toda comunidade internacional acha que é uma decisão equilibrada mas o fato é que a prisão foi pedida. Então o Brasil teria obrigação de prender. A Rússia não acata o tratado também. Então obviamente porque deve ter gente aí pensando o que a Rússia então não prende. A Rússia também não é signatária então obviamente não vai prender o Putin. Agora o que aconteceria se o Putin de fato daqui a um ano viesse para o Brasil e o Lula falasse não vou prender e não prender. Na prática muito pouca coisa as consequências seriam pequenas. O nosso companheiro aí o Jami Uchadi mostrou num artigo recente no UOL que provavelmente isso acataria enfim o mal-estar diplomático internacional e o declaração de descumprimento dessas obrigações internacionais mas pararia por aí. Agora para mim a consequência mais problemática seria para o Brasil caso o Bolsonaro seja indiciado por esse mesmo tribunal porque o Bolsonaro como a gente sabe tem a ficha sujíssima em relação às ações contra populações indígenas às ações dele durante a pandemia e isso é o tipo de situação que esse tribunal condena internacionalmente. Então se o tribunal condena o Bolsonaro e o Brasil não condena o Putin mesmo o tribunal e diz o que o tribunal disse não vale como é que o Brasil sai desse embrólio? Essa que é a situação que a gente tem agora.